Oi, tudo bem? Nesta semana vamos para o Rio de Janeiro conhecer o projeto Aprendendo para o Presente, que realiza aulas de reforço escolar e alfabetização para adultos de uma forma bem diferente. Vamos saber como a educação tem mudado a vida dos moradores das comunidades do Mato Alto, Chacrinha, Campinho e regiões próximas. Você já sabe, o nosso encontro é domingo a uma hora da tarde. Eu espero por você. Até lá! Tchau!